Play 3, Final Fantasy X3, Parte 2, B ou Regresso. 3 e 300. 3 e 300. Play 4, edição Last of Us, Parte 2. Está sem a Steelbook, 4 e 200. 4 e 200. Vem, Mastelini, 2 mil. Eita, não é verdade? 2 mil, Mastelini. Mastelini. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Então está bom. 1 e 7, Mastelini. Truco. Eu preciso pôr um desse na sua mão, mano. Você vai ficar sem ter isso aqui, velho? Então pior, ele ficar novinho. Jocamos na vinha. 1 e 7, mano. Não dá para me baixar mais do que 1 e 7 ele, mano. Vem na parcelinha no 1 e 7. Por 100 reais não vai morrer nem eu, nem você, mano. Aê! Praspeita, cara. Boa, Mastelini! Bem-vindo ao clube, mano. Você é louco? Eu vou pôr um preço de surpresa ali para você. Depois você descobre o que passou. Preço de surpresa de 3 mil. É, 491. Ainda tem Nintendo 64? Não tem, mano. Tem lá. Ele saiu. Não, tem um japonês aqui, ó. Ele é desbloqueado, né? Está sem trava? Então ele está sem trava, ó. Multirregião. É esse aqui, ó. Tem esse. 750 esse daqui. É um japonês bilingue. É, ele virou Origin Free. Mas põe nome e sobrenome, hein, mano. Por favor. Nunca vem Xbox clássico, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Pense num videogame que está difícil de sobrar, viu? Como que é o nome? Ele vai pôr o nome aqui. Nome e sobrenome, hein, mano. Ó, chiboca clássico, 20% de desconto. Ainda tem 64, tio? Pô, daí vocês querem demais também, né, mano? Não tem, não. 20% no Xbox clássico. Valendo. Nightfire, 120. Underfire, 160. Hitman 2, 80. State of Emergence. Sabe o legal desse State of Emergence? Ele é Rockstar, ó. Vocês nunca se ligaram nisso aqui, ó. Que é puta de um jogão, ó. Mas vocês não estão preparados para essa conversa ainda. 220. Haunted Mansion francês. 140. Reserve Oeer Dogs. Mano, isso aqui é cães de aluguel, irmão. Vocês não estão preparados para isso ainda. 240. Reckless. Ó. Yakuza Mission. Mano, no Xbox clássico, você tem que pegar as entrelinhas, velho. Confia no que o tio tá falando, mano. 120. Cara, o quê? Esse aqui não tem entrelinhas, né, mano? Isso aqui é só... Só ler as linhas. Passa e sai. GoldenEye. 160. SnowBlind. 160. Ghost Recon 2. 110. Mercenaries. 120. Dinotopia. 240. LA Rush. Sabe o San Francisco Rush? Esse aqui é igual, só que é o de Los Angeles. 160. Tiff, que é melhor do que o do 360, tá? 120. San Andreas. 260. Cassino. Também é muito bom para quem gosta de joguinho de baralho. 100 reais. Meca Salt 2. 140. Crimson Skye. 120. Crimson Skye's Lacrado. 180. Desert Storm. 120. Full Spectrum Warrior. 120. Freedom Fighters. 120. Ghost Recon. 140. Rainbow Six Lockdown. 120. Rainbow Six 3. 90. Star Wars mais Tetris. 120. Kabuki. 160. Meca Assault 1. 160. Blood Rain. Também é o maior jogão, tá? 160. Sibéria. Vocês não estão preparados para a história desse jogo, tá? Melhor vocês pular, porque isso aqui é muito além do tempo de vocês. 120. NCAA mais Top Spin. 120. Esse é o Tilauns Golf. Quando eu falo para vocês, lê as linhas pequenas e não vou te lá os golf. Nine more holes of X-mas. Nove buracos a mais no Natal, mano. Confia. 120. MX World Tour. 60. Terminator. Cellbound of Fate. 150. Big Mother Truckers 2. Esquece. É Big Mother Truckers. Esse... E, mano, aqui confia no tio, mano. Isso aqui pega e vai se divertir, vai ser feliz. 130. New Legend. 140. Nanco Mugion. Só pelo Polyposition 1 e 2 já vale. 120. Trans World Surf. 120. Mad Dash. 160. Gun. Você conhece? Você confia. Activision 1 e 2. 160. Os Incríveis. 120. Nemo. 120. Vai jogar o Nemo, você achando que é facinho, que é de criança, para você tomar no rabo, vai. Fui jogar essa merda e me fode. Chicken Little. 80. Sega Soccer Slam. 160. Hulk. 160. NBA Live 07. 50. All-Star Baseball 04. 40. NHL. 40. Nascar 06. 160. Ford vs. Chevy. 120. Corvette. 80. Dakar 2. 140. Rally Sports. 120. Monster Garage. 80. Midtown Madness 3. 120. Outlaunce. Voleibol. Quando eu falo para você ler as entrelinhas, às vezes precisa ler a contracapa. 120. Rainbow Six 3. 80. Otherworld. Otherworld. Outro Rainbow Six 3. Fireblade. 150. Outro LA Rush. Metal Gear Solid 2. 170. The Sims. 120. Dark Alliance. 120. Hadron! 170. 180. Enter the Matrix. 180. Enter the Matrix. Dead to Ride. 150. Rao. 80. Moto GP 2. 120. Nemesis Strike. 120. Reino de 8. 120. E agora para vocês brigarem. Ele é o GTA 3 e o Vice. Esse aqui a capa está zoada. Tá? Esse é 550. O com a capa bonitona. Quase zero. 600 pau. É, não vem querer liga não. Amanhã não. Tchau, gente.